O questionamento em minha mente fazendo cada sentido se esclarecer Um posicionamento intimamente batendo a porta pendido fez parecer Que um desmoronamento na minha frente vai levar a minha bolha a desvanecer Bem nesse tempo vai esmaecer, é da minha pessoa se escarnecer Pilaro, que maio, que caio nessa clara percepção Vigário, primário, extraio e me arremessa em decepção Porque a dignidade não tem base na vontade, mas naquilo que você vai sempre construir No que a futilidade pode interessa com a cidade, se não tem nenhum lugar que vá te conduzir Olha-se próprio, se versa um pouco, querer não pode, então vença o topo Cada episódio, rende a um topo, mas digo que foge o escudo de novo A vida não é justa em torno, do que você já conhece um porco Come mais do que merece o topo, porque o mal prevalece no jogo Mas esse é vantagem, o merecedor não exerce a chantagem O pervertedor nunca perseverou, não fui conhecedor do estresse É vantagem que, na realidade não é capaz de curar O respeito de verdade nunca faz se curvar Eles esquecem todo empate, ir atrás de lutar No fim de genuidade em alma vai te furar Além também detém, me perguntam se mereço toda coisa assim Convém, mas sem desdém, imudimente reconheço meu politinho É que tem hora que esquecemos de pensar Que o esforço aqui vai dignificar, pois o mundo nunca vai simplificar Sabe que ninguém vai se divinizar Não reclame daquilo que você não ganhou Se nesse tempo você nunca se mobilizou Questionar a si próprio é o mais complicado Porque eu sei que a verdade causa machucados Aprimorar, revigorar, sempre focar em arquitetar Continuar, se habituar, e nesse tempo se renovar Jamais deixará um rastro resígnio É só na guerra que o rei do castelo se faz digno Dignidade, adão procurada dignidade Que pra alguns é só manter no seu modo de viver A simplicidade e a humildade Mas tem gente que quer alcançar, almejar, conquistar muito mais do que tem Então vai na pureza da tua cabeça, pois ter ambição não faz mal a ninguém Escuta bem cria, tá na correria, segue nessa pegada que vira Não, não, não desanima, parte pra cima, tipo louca com roupina Os frangotes opina, não sabe não, e aqui é só pra prima de prima Eu não vou sair do bode, tu que se morda de ódio, tu que se deprima Mas na sagacidade, saiba chegar com postura e humildade Pois esfregar a vitória na cara dos outros nunca vai te fazer mais homem É a ganância o nome do pecado, pois ambição eu tenho, isso é fato Se mostre digno e obstinado, foque no trabalho, papai, tu vai longe Mas na sagacidade, saiba chegar com postura e humildade Pois esfregar a vitória na cara dos outros nunca vai te fazer mais homem É a ganância o nome do pecado, pois ambição eu tenho, isso é fato Se mostre digno e obstinado, foque no trabalho, papai, tu vai longe Não reclame daquilo que você não ganhou Se nesse tempo você nunca se mobilizou Questionar a si próprio é o mais complicado Porque eu sei que a verdade causa machucados Aprimorar, revigorar, sempre focar em arquitetar Continuar, se habituar e nesse tempo se renovar Jamais deixará um rastro resígnio É só na guerra que o rei do castelo se faz digno Por falar em dignidade Quantos merecem estar em evidência Mas acabam ficando no desfoque Somente atrás dos que aproveitam suas conquistas Para compartilhar o tamanho de seus egos e indisciplinas Pois é, a vida nunca irá ser justa e a justiça do humano é falha Uma vez que não se vê o valor na consciência honesta e sensata Mas sim na forma insaciável para saber quem é o mais fora da lei E por outro lado Temos aqueles que são incapazes de observar a importância das pessoas que agregam no crescimento No alimento que agrega saúde Do ar que agrega viver E da vida Mesmo que básica Os permite seguir E desses O maior exemplo que deve se tirar É que Ser digno Não significa ter Não significa conseguir Não parecer Mas sim Ser Sempre ser Com isso tudo Sua honra aparece na sua construção No silêncio ou no barulho Só faça jus à sua determinação E quando o seu pensamento torna-se obscuro Siga a chama do seu coração E nunca se esqueça O trabalho significa o homem Não reclame daquilo que você não ganhou Se nesse tempo você nunca se mobilizou Questionar a si próprio é o mais complicado Porque eu sei que a verdade causa machucados Aprimorar Revigorar Sempre focar em evitar Continuar Se habituar E nesse tempo se renovar Jamais deixará um rastro Resigno É só naquele rante O rei do castelo Se faz digno Digindo Tieto Digindo Tieto Tieto Do castelo Tieto